Vamos falar de emprego? Tem vagas aqui na região nesse comecinho de semana. Rodoro. Presidente Prudente tem vagas para torneiro mecânico, auxiliar de serviços gerais, enfermeira e jovem aprendiz. A pessoa interessada tem que encaminhar o currículo para o e-mail balcão arroba presidente prudente ponto sp ponto gov ponto br. E Rio Preto as oportunidades são para solgueiro, ajudante de depósito, auxiliar de estacionamento e confeiteiro. O interessado tem que se cadastrar no site riopreto ponto sp ponto gov ponto br barra balcão empregos. Já Aracatuba tem vagas para operador de empilhadeira, auxiliar de manutenção predial, conferente e fiscal de prevenção de perdas. A pessoa interessada tem que encaminhar o currículo no e-mail expansãoaçaíaracatuba.gup.io E aí